Olá Tropa aqui, me fala aqui é a Prozinha Feu, estou trazendo mais vídeos de hoje Tropa, no vídeo de hoje eu estou trazendo um gravado aí muito top, beleza Tropinha? É para vocês gravarem aquele padrão em seu LG 8 Plus e Lise aí, beleza? Sem correr esse risco de fechar aí, é quando você for gravar partido, beleza Tropinha? Então Tropa, deixa o seu like, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho e mostre os 3k de inscritos, beleza Tropinha? A gente chegou a uns 2k já, 3 mil inscritos, muito obrigado aí, beleza Tropinha? Agradeço muito a vocês, e Tropa é esse gravador aí, ele é bem leve, beleza? Ele é uma versão light, um gravador, ele é devido a história de um gravador que tem na pré-estate É... de gravador, só que ele é muito pesado, aí os desenvolvedores dele fez uma versão light Aí tá muito top, beleza Tropinha? E esse gravador também Tropa, é... Você não corre risco dele fechando seu LG 8 Plus quando você estiver lá fazendo a equipada massa Matando 3 cara, 4 cara, aí você equipa, aí não tem risco de fechar, beleza? Que você gravar sua equipada, mas você tem que ter bastante memória, beleza Tropinha? Memória do celular, porque senão o Edu vai travar muito, e usa uma custom também, Tropa Tem vários vídeos, dois vídeos que eu postei de uma custom atualizada, beleza Tropinha? Que ajuda muito também a gravar, beleza? Pra não forçar tanto o gravador, beleza Tropinha? Então Tropa, sem enrolação, bora lá pro tutorial, beleza? Fica, me desculpei pra esse gameplay aí cansado, beleza Tropinha? Então bora lá Aqui na tela inicial do meu celular Tropa O gravador que vocês vão baixar esse aqui, ó Vídeo de uma recorte, beleza? O nome dele aqui Tropa, o link dele vai estar na descrição pra vocês abaixarem aí Tem na Play Store também, beleza? Mas vou deixar aí E Tropa, bora lá pra configurações dele Pra colocar as configurações certas Pra você rodar o mais liso aí no seu LG Continuous, beleza? Vai entrar aqui Porque tem configurado do jeito certo, beleza Tropinha? Pra não travar tanto Tropa, é, chegando na tela inicial dele aqui Vai dar umas permissões pra você quando você instalar pela primeira vez, beleza? Aí você dá as permissões aí E Tropa, tá vendo esse bichinho aqui? É o tanto de memória RAM que você tem, beleza? Beleza Tropinha? Minha memória RAM tá bem gasta Beleza Tropinha? Mas vocês, vocês limpem isso da memória RAM, beleza? Antes de gravar, beleza Tropinha? E Tropinha tem aqui umas coisas aqui, aqui embaixo, beleza? Mas não mexe ainda Beleza Tropinha? Vocês vão mexer só isso aqui, ó Essa engrenagem aqui, beleza Tropinha? Vocês vão clicar em cima da engrenagem E Tropa, vocês vêm ver aqui, ó É, microfone, configuração de áudio Vocês vão clicar E que Tropa? É, aqui é a configuração de áudio, beleza? Beleza Tropinha? Audio interno e voz normal, beleza Tropinha? Mas aqui não tem áudio interno no LG K8 Plus Não tem áudio interno Se o seu celular for um pouquinho melhor que o LG K8 Plus E tiver um áudio interno aí Que vocês colocam aqui Mas como eu não tenho Eu vou deixar o áudio normal aqui, beleza Tropinha? Vou voltar aqui Tropa E tem essa opção aqui, ó Configuração de vídeo Tropa, essa opção aqui é A configuração de seu vídeo Com a qualidade que vai ficar, beleza Tropinha? Tem essa aqui, resolução Vocês vão clicar E Tropa, aqui é resolução Tropa Vocês vão clicar aqui, 360p, beleza? Que é a resolução mínimo Minim para rodar seu vídeo Pra gravar seu vídeo mais liso, beleza Tropinha? E aqui Tropa, tem essa opção aqui, peraí Tessa opção aqui, ó Qualidade, beleza? Vocês vão clicar aí Tem aqui a qualidade automática Excelente, qualidade Qualidade É, alta qualidade, quer dizer Qualidade padrão e qualidade baixa Vocês vão clicar aqui, ó Qualidade baixa, beleza? Coloca aí qualidade baixa E Tropa e FPS, Tropinha Vocês vão clicar aqui, ó Vocês vão clicar aqui 30 FPS, por quê? Porque é o mínimo, beleza Tropinha? Se eu colocar 25, fica ruim demais, beleza? Porque é... Meio que o vídeo fica travando, beleza? E não coloca 40, porque vai travar mais, beleza Tropinha? Então o mínimo é 30 FPS Vocês têm dele Não Então vocês voltam E vem aqui Outra coisa que vocês vão mexer É a configuração de botão Se você quer Que essa negócio aqui Não fica aparecendo a gravação Você aperta Assim, beleza? Mais de quando Se você quer que essa Bolinha aqui Fica aparecendo Você desativa essa opção aqui, beleza Tropinha? Mas como eu não gosto Eu não gosto que fica aparecendo Eu vou desativar Ativar quer dizer Aí Tropa Tem essa opção aqui Que vê Essa opção aqui Contagem Essa opção sua Vai estar 3 segundos, beleza? Você desativa Beleza, Tropinha? E o que é que é seu e se você ativar Quer que é que Começa a gravação 3 segundos 5, 9, beleza? Aí Decisão sua E tem essas opções aqui Beleza? Tem essas opções aqui Vocês não mexem, beleza? E Tropa A opção lá de De o gravador Vamos fechar Essa aqui Beleza, Tropinha? Aqui, ó Evitar a parada Normal, beleza? Você vai clicar Beleza, Tropinha? E vem aqui Otimização de bateria Beleza? Espera carregar aqui Tropa O de vocês vão vir aqui, ó Não otimizado Beleza? O de sim Vocês vão vir aqui O não otimizado Vocês colocam aqui, ó Não O de sim Eu não entendi o que ele falou O de cima aqui Vocês vão colocar aqui Otimizar Beleza? Se o seu estiver aí Quando você instalar o gravador Vai aparecer essa opção aqui Otimizar Vocês não Vocês colocam Não otimizar, beleza? E aperta Concluir E volta, beleza? Tropinha E... E pronto, Tropa A configuração do gravador Tá feito aí, beleza? E Tropa também Fica na barra de notificação do vídeo Beleza, Tropinha? Aqui, ó Fica aqui na barra de notificação do vídeo Beleza? Se quiser Ele vai estar aqui Nesses... Nesses bichinhos aqui de baixo Aí você coloca aqui em cima, beleza? Pra ele ficar na notificação Tropa o vídeo Foi esse aí Foi um vídeo bem completo De um gravador bem top Beleza, Tropinha? Se inscreva no canal É... Deixa o like Então, Tropa Fica com Deus Falou e tchau Fica com Deus